Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho isso nós vamos sortear um livro confere aqui nas dicas do sérgio como que faz pra você participar do sorteio tá bom muito obrigado e continue conosco grande abraço na marie então pessoal vou mostrar aqui pra vocês como fazer para participar do nosso sorteio a a o primeiro passo óbvio é ter se inscrito aqui no nosso canal no youtube e tenha curtido a nossa fanpage aqui no facebook em seguida vocês vão fazer o seguinte vocês vão pedir algum amigo seu para se inscrever no nosso canal no youtube depois comigo de vocês se inscrever no canal você vai procurar o post do sorteio esse aqui é um exemplo não vai ser esse post aqui certo vai ser um vídeo que na verdade esse próprio vídeo que eu tô gravando aqui nesse momento bem aqui na descrição aqui tá escrito sorteio de livros no caso do post do sorteio vai estar escrito só sorteio entre colchetes e aqui vai estar a descrição a descrição com as regras tudo direitinho então tá aqui o vídeo seria o vídeo você vai vir bem aqui ó compartilhar clica de novo em compartilhar e quando abre essa outra caixa aqui você vai vir bem aqui em cima e vai colocar aqui ó compartilhar em sua própria linha do tempo certo aí bem aqui onde seria um você colocaria a descrição do post do compartilhamento você vai colocar o nome daquele seu amigo que você pediu para se inscrever no nosso canal lá no youtube vamos supor aqui que eu pedi processo se inscrever lá então vou colocar o nome do césar aqui já apareceu aqui ó aí o marco césar certo agora vou aqui embaixo onde tem público aqui já está marcado o público mas poderia estar escrito aqui só amigos ou seja só estaria visível para os seus amigos então deixa marcado aqui público onde tem esse mapinha mundo aqui ó porque é importante isso aqui porque é só assim que nós aqui vamos vamos poder ter acesso e saber quem foi que compartilhou isso aqui porque se tiver privado no caso amigos nós não vamos ter acesso então deixa marcado aqui no público e aí você vai vir aqui no canal no botãozinho azul e clicar publicar agora digamos vou apagar aqui porque o detalhe é o seguinte você pode participar do sorteio mais de uma vez você vai ter mais de uma chance de ganhar como eu convidei primeiro césar vocês viram que eu coloquei o nome dele aqui eu tenho um outro amigo que eu quero convidar para se inscrever no canal do youtube lá do token toque por exemplo jarbas então vou escrever o nome aqui do jarbas o jarbas já tendo se inscrito lá no youtube certo então escrevo aqui aí já apareceu o nome do jarbas se não tivesse aparecido o nome dele aqui vocês colocam um arroba bem aqui no início do nome aqui ó a roupa jarbas e aí já aparece então cliquei no jarbas e aí o mesmo procedimento vou aqui em público público e público aqui então você se já teria dois compartilhamentos com dois amigos diferentes que já já se inscreveram lá no toque então você dobrou as suas chances de ganhar no sorteio certo eu vou cancelar aqui que eu só tô dando um exemplo e como é que nós vamos conferir quem foi que compartilhou todo post tem isso aqui ó compartilhamentos a gente vai clicar aqui e vai aparecer aqui os nomes e os compartilhamentos de todo todo mundo que participou e porque é importante colocar o nome do amigo por exemplo no caso disso aqui ó por exemplo aqui ali a kelly quando ela compartilhou esse post ela colocou o nome do pessoal aqui ó que ela conhece entendeu e é isso aqui que a gente vai conferir por exemplo aqui tem clara vitorino se ela fosse aqui da o nome que ali indicou a gente vai lá no youtube lá do canal nosso canal toque em toque conferir se a clara é essa clara aqui então vai validar o compartilhamento da linha tá certo é muito fácil aí eu espero que tenha dado para entender qualquer coisa vocês podem perguntar que a gente vai tirar a dúvida aqui tá certo então pessoal é essa atividade do sorteio inicia hoje dia 6 de maio sexta feira e vai durar uma semana então você está até o dia 13 para participar quantas vezes quiser de acordo com as nossas regras aqui do sorteio então dia 13 meia-noite encerra o prazo de participação e na outra semana depois do dia 13 nós vamos fazer então o sorteio tudo vai ser divulgado aqui mais pra frente para vocês acompanharem direitinho e saberem quem vai ganhar essas duas pessoas que irão ganhar os livros participe então aí do nosso sorteio aproveite divirta-se continue aproveitando nossos vídeos curtindo compartilhando participando do debate até o próximo vídeo e um abraço